O que nós estamos, essas coletivas que são convocadas para abrir espaço com a imprensa e para criar um relacionamento costumeiro, continuado e manter a sociedade informada a respeito do que está acontecendo na Santa Casa. Fiquem à vontade. O senhor, qual é o sabor do contrato com a Neuradis e a radioterapia? Qual é a previsão de que ela está dentro do acelerador? Falando sobre o acelerador, em 2012, em 2011, a Santa Casa foi habilitada no serviço de radioterapia. Imediatamente, foi feito um contrato em agosto de 2011 com a Neuradis. Um contrato que previa um valor inicial de R$ 270 mil de atendimento e que, desse valor total do contrato, 8% ficaria para a Santa Casa. Em fevereiro de 2012, esse contrato foi refeito. O valor total foi reduzido para em torno de R$ 120 mil e 4% ficaria para a Santa Casa. Um contrato bastante diferente dos demais contratos que a Santa Casa tem, com vários prestadores de serviço, em que a parcela de administração da Santa Casa por esses contratos, por esses serviços, é em torno de 15% a 20%. No caso da Neurad, é um contrato que não deixa praticamente nada para a Santa Casa. Em 2012, foi feita a oferta para a implantação do acelerador linear na Santa Casa, bem como nos outros hospitais. A junta interventora, à época, declinou dessa oferta, não aceitou a implantação desses equipamentos, alegando que ela já prestava esse serviço através da terceirizada Neuradis. Os detalhes disso vocês já conhecem, a gente não precisa tecer nenhum comentário. Na época, a BCG afastada já questionou esse posicionamento, que era a BCG sempre terceirizou serviços os quais ela não possuía o recurso para fazer o investimento necessário para implantar aquele serviço. A dificuldade do recurso é que levaram a BCG a optar pela terceirização. E surpreendeu o fato de que, quando há uma oferta do recurso para que o serviço seja próprio, e você, então, declinar dele por conta de manter esse serviço terceirizado. Como isso foge frontalmente aquilo que a BCG tem feito, nós, à época, já manifestamos a nossa preocupação com aquela decisão e que nós iríamos reverter quando estivéssemos à frente do hospital essa situação. E essa oportunidade surgiu agora. Nós estamos conversando diretamente com o INCO, Instituto Nacional do Câncer. No dia 10 e no dia 11 de julho, a senhora Inês vai estar em Campo Grande e nós estaremos negociando o formato do convênio para que o equipamento possa ser cedido à Santa Casa e que também o custo do investimento em instalações possa ser feito para que nós possamos ter um serviço próprio de radioterapia. É importante dizer que a radioterapia terceirizada hoje atende de 80 a 90 pacientes por mês. Isso varia de um mês para o outro e que nós esperamos que, com a implantação do serviço próprio, o equipamento à disposição e a quantidade, o volume de serviço ofertado possa crescer distancialmente. E também acreditamos que o fato de ter um serviço desse dentro da unidade hospitalar possa permitir um serviço de melhor qualidade e uma assistência melhor ao paciente e uma integração melhor com as outras terapias oncológicas. Então, está tudo organizado, tanto o INPA quanto o Ministério da Saúde manifestaram o interesse de que esse serviço seja implantado, assim como também manifestaram, haver meios financeiros de estabelecer um convênio para isso. Então, nós estamos bastante tranquilos, acreditando que nós vamos conseguir trazer o recurso, trazer o equipamento e com esse serviço para funcionar e ampliar a oferta para a população. A questão do recurso é mensal? É mensal? Não, 270 não é mais, o que está valendo é 120. A questão do recurso humano? Oi? O recurso humano é só para operar esse equipamento? Então, nós estamos estruturando isso, qual a equipe necessária e aonde essa equipe vai ser treinada para fazer a operação desse serviço por conta da Santa Casa. Mas está em fase inicial isso ainda. Se você me perguntar quantas pessoas, eu ainda não sei te dizer. Seriam quantos equipamentos? Um. A própria Santa Casa mesmo que passarem no treinamento? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Poderá ser... Primeiro porque é uma especialidade muito específica e que ela não existe ainda dentro da Santa Casa. Então, com certeza uma parte desses profissionais virando fora. Qual os tipos de valores dessa negociação que ficam na verdade? Ainda não sabemos. Nós estamos numa fase bem inicial. Quer dizer, enquanto isso vai continuar lá no Neurad? Até que esteja implantado um sistema próprio dentro da Santa Casa, vai continuar no Neurad por respeito, responsabilidade em relação aos pacientes. Há uma previsão de quando esse serviço da Santa Casa possa estar instalado? Eu imagino que isso não aconteça antes de um ano. Pelo tempo de processo necessitatório, assinatura de convênio, execução da infraestrutura, a gente precisaria de pelo menos um ano para isso. O senhor está envolvido em um mistério que nós não sabemos. Não, não. Um aditivo que muda não fala por quê. E aí uma vez implantado a maioria desse sistema do aspirador aqui, na Santa Casa, automaticamente é essencial o contato com o Neurad? Qual tem a intenção disso na casa? Sim, provavelmente o que pode. Outras situações poderão mudar. Poderá, de repente, contratar profissionais que estão lá para atender aqui. São possibilidades. Mas ter um serviço próprio não se justifica manter um serviço terceirizado. Qual é o contrato do contrato? Eu imagino que não seja menos de um ano. Entendi. Multa? Multa? Não. O contrato pode ser denunciado num espaço de 30 dias de precedência e ele ser recidido. O senhor pode perguntar, a Neurad da série hoje é de R$ 130,00, então? Ela varia. De R$ 90,00 depende da produção do mês. Não é um valor fixo, é um valor teto de R$ 119,00 e alguma coisinha. E esse valor 4% vem para Santa Casa? 4% vem para Santa Casa. E o empréstimo, presidente? Empréstimo. As negociações do empréstimo caminham. Nós vencemos uma etapa importante. Na semana passada houve a anuência por parte do governador no sentido de assumir a responsabilidade por pagar pelo pagamento de 50% do valor da parcela desse empréstimo. Esse empréstimo será do valor de R$ 80,00,00 e ele será pago em 84 parcelas com 6 meses de carência. 84? 84 meses. 84 meses. Com 6 meses de carência. Parcelas de R$ 1,5 milhão. O governo do estado se propôs a pagar 50% do valor desse empréstimo pelo tempo total das parcelas. A governadoria está enviando um projeto à Assembleia para fazer disso um decreto e daí garantir que isso se estenda até o final do pagamento do compresso. Por 1 milhão em meio? Por mês, a valor da parcela. Dos R$ 120 milhões isso bate até com 80? É, dos, vamos lá, dos nossos R$ 120 milhões de dívida, nós temos R$ 40 milhões que já estão negociados, parcelados a longo prazo. Então, isso vai continuar sendo pago e não vai se mexer neles. Os R$ 80 milhões ele é composto por uma dívida que já existe com a Caixa Econômica, que vai ser abatida, que vai entrar nesse novo empréstimo. Esse empréstimo anterior foi negociado a uma taxa de juros maior, ele vai ser quitado e terá continuidade com uma taxa menor agora. Então, isso é vantajoso porque vai reduzir o volume de juros que está sendo pago. Fornecedores serão pagos, tributos serão pagos. Quais dívidas vão ter uma taxa de juros de R$ 120 milhões, R$ 40? São dívidas que já estão parceladas e já estão sendo, vem sendo pagas há algum tempo. O restante? O restante será pagamento de uma, a amortização de um empréstimo anterior com a Caixa, o pagamento de fornecedores e o pagamento de perduros. Com esse empréstimo consegue liberar o cadastro da Santa Casa? Com certeza. Vai se liberar. Para poder receber o nosso custo? Vai se liberar. Quanto que é? Em torno de R$ 20 milhões. Sem impostos federais? Sim. É interessante, voltando no assunto do acelerador, há um empenho bastante grande por parte da SESAL para que esse processo aconteça. Então, essa intervenção junto ao INCA, ao Ministério da Saúde, ela vem sendo feita juntamente com a SESAL, com o secretário Ivano, né? Porque há uma preocupação de ampliar a oferta desse serviço, até porque há uma demanda reprimida muito grande de acesso às terapias oncológicas. Então, essa é a segunda etapa. Nós estamos negociando, já vimos negociando, estamos ainda em tratativas com a prefeitura para que ela se responsabilize pelo pagamento da segunda parte, da outra parte das parcelas do ingresso. Metade, metade. Metade, metade. Metade, metade. 1,5? 1,750 para cada estado e município. E isso está sendo previsto que isso seja homologado dentro da ação judicial de intervenção, concluindo a ação de intervenção com a assunção da responsabilidade pelo pagamento dessas parcelas. Já está posto no processo e nós estamos só discutindo como isso vai acontecer. Já há uma ordem para que ela faça isso? Há uma ordem que o estado e o município arcassem com os custos e há possibilidade do juiz ser mais específico. Vai ser em nome da BCG? Vai ser em nome da BCG? A prefeitura finalizou a anuência, porque são duas etapas. Uma é a anuência concordando que esse valor seja consignado dentro da parcela dos valores pagos pelo SUS. E a outra questão é a responsabilidade pelo pagamento de parte dessa parcela. A prefeitura sinalizou que ela está à mesa negociando. Ela não fechou a questão ainda. É com a caixa. É com a caixa econômica. Em princípio, é com a caixa econômica. O que foi dado como garantia desse empréstimo? A garantia desse empréstimo são os valores que a Santa Casa recebe pelo serviço prestado ao SUS. Os valores mensais. É como se fosse um crédito consignado. Há uma garantia de que esses valores são pagos e uma parte desse valor fica consignado direto para a caixa. Não entra patrimônio? Não, não entra patrimônio. Não, não entra patrimônio. Não, isso vai ser um processo que vai caminhar. Assembleia, Procuradoria Jurídica do Estado. A gente espera que até a assinatura do contrato do empréstimo esteja também resolvido. Eu acho que ainda vai uns 40 dias. Assinar o contrato do empréstimo. Assinar o contrato do empréstimo. Assinar o contrato do empréstimo. Essa é uma alternativa. E a outra? A outra seria um decreto para o Governador. Está sendo estudado outras alternativas. A Assembleia já sinalizou que também não teria problema para aprovação e nem para o trâmite. O empréstimo está dependendo dessas... Não. São coisas independentes. O empréstimo vai sair. São duas negociações. Uma é obter o empréstimo. A outra é obter a participação do Estado e do Município no pagamento das parcelas. O empréstimo já pode contar com ele. É a participação do convívio que a Assembleia vai levar. Exatamente. Isso é o Hospital do Trauma. O Hospital do Trauma. A situação hoje no Hospital do Trauma, a obra se encontra paralisada. Ela se encontra paralisada por conta da fiscalização do Ministério da Saúde. E numa nova etapa de fiscalização, o DICOM, que é o departamento responsável por isso do Ministério da Saúde, passou a questionar as decisões, as primeiras decisões, a concessão do convênio, a planilha que foi feita, os projetos que foram feitos lá no início do processo. Então, existe um impasse interno do Ministério da Saúde em relação aos documentos iniciais do convênio e em relação às medições que foram feitas até então. Nós tivemos reunidos com o representante do Ministério da Saúde e com o representante da fiscalização e estamos construindo uma solução, uma resposta para poder fazer um desilance dessa situação e retomar a obra. Então, acreditamos que a retomada da obra possa demorar de 60 a 90 dias, para que esse impasse seja resolvido, para que o próprio Ministério da Saúde internamente encontre uma solução para isso. O que é importante destacar, e vale a pena dizer isso aqui, é que, e eu vou usar essa palavra com propriedade, é que de forma irresponsável, a obra de construção do Hospital do Trauma, ela foi licitada e iniciada e caminhou por um ano e meio sem projeto. Sem projeto arquitetônico? Sem projeto de base para fazer a licitação? Sem projeto de base para fazer a licitação e servir de base para iniciar a obra e tocar ela por um ano. Seria necessário a planta da literatura? Não, 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 já era a planta refeita para o Hospital do Trauma. Mas era uma planta numa etapa que nós arquitetos chamamos, era um projeto básico. Não havia um projeto executivo, que é o documento adequado para você, efetivamente, executar a obra. Além de não ter o projeto executivo, não tinham os projetos complementares, que foram ficar prontos quase dois anos depois do início da obra, por intervenção da construtora. Uma situação bastante extraordinária. E esse fato é que hoje cobra o preço, que o Ministério cobra o preço de dizer, olha, não pode ser assim, coisas precisam ser revistas. Então, quando se fez, lançou a pedra fundamental do reinício da obra do Hospital do Trauma, se fez isso sem ter as condições efetivas para poder iniciar essa obra. E para licitar, tanto que a obra foi licitada e dois anos depois ela teve que ser aditivada num valor de quase 2 milhões, vou dizer, de 30% a mais, por conta de que aí foram feitos os projetos complementares e se descobriu que o valor original não era correto. Então, eu já falei isso em outra reunião, mas eu não tenho cabeça. A reunião pode providenciar essa informação. Então, o Hospital do Trauma hoje, a Unidade do Trauma paga um preço por conta dessa situação, de ter que reorganizar. Agora, a ABCG está comprometida em concluir a obra, os recursos disponíveis para a conclusão da obra estão alocados, estão depositados numa conta específica, que é movimentada pelo Ministério da Saúde e pela Santa Casa em conjunto. Então, o recurso está aí, a obra não sai por conta da forma como ela foi iniciada, a forma equivocada como ela foi iniciada. Mas esses projetos já não foram? Foram feitos, já foram, já estão sendo alterados, depois que foram feitos, já foram alterados, porque se fez e não era exatamente aquilo, já se mexeu em boa parte deles e é isso que o Ministério está cobrando também. que as planilhas não batem com os projetos. Mas isso tem que ser resolvido, é um impasse que tem que ser vencido. Mas hoje, então, essas alterações, todos os projetos, o Ministério está analisando... Não, nós estamos, nós estamos, tomamos pé dessa situação, primeiro, recolhemos todos os projetos, descobrimos quem são os autores responsáveis por esses projetos, estamos descobrindo quais são as inconformidades, quais são as diferenças entre o que está no projeto que foi executado, para preparar uma nova planilha, para poder, então, submeter ao Ministério da Saúde, aprovar, para que a obra tenha continuidade. Na verdade, se criou um impasse muito grande. Isso traz um prejuízo imenso, por conta de ter um volume de recursos investido, muito grande, sem que esse recurso traga, até o momento, qualquer retorno para a sociedade. Então, paga-se um preço alto por conta disso. Sabe qual é a sua palavra de operação hoje que está esperando para a empresa na obra? A Raimunda vai dar esse dado. Eu vou falar um número, você vai publicar e depois não vai ser esse. Não correrei esse risco. Sobre as escolas, o que você tem que falar? Sobre a escolta. A Santa Casa acabou por se tornar o hospital de referência para os... Para os participantes do sistema prisional. Em geral, eles têm sido enviados para cá. E até aí, nenhum problema. Ele, como cidadão, tem direito a isso. E, como cidadão, como ser humano, tem direito a um atendimento, um bom atendimento, como qualquer outra pessoa. O problema é a dificuldade que isso traz. Por quê? Porque junto com ele, em geral, vem dois soldados fazendo escolta 24 horas. Esses pacientes acabam sendo distribuídos ao longo de todo o hospital por conta das patologias diferentes que cada um traz. Às vezes tem o isolamento, às vezes eles estão sendo tratados em áreas diferentes que são especializadas. E nós recebemos, e saiu na mídia, uma reclamação da Associação do Cabo dos Soldados, reclamando das condições em que essa escolta é acolhida dentro do hospital. O que nós queremos dizer é que o hospital foi preparado e estruturado para acolher o paciente e o seu acompanhante. Diga-se, entenda-se por acompanhante, aquele que fica ao lado do leite, amparando o paciente. Não é essa a situação. O hospital não está preparado, o hospital não escolheu atender o paciente. Entendemos a situação das voltas e entendemos que o governo do estado tem que buscar uma solução melhor para isso. E entende por uma solução melhor um espaço específico dentro do sistema prisional para atender esses pacientes. E que, infelizmente, nós não podemos, hoje, buscar uma solução especial para esse profissional que está fazendo a escolta. Nós não temos como oferecer aquilo que eles, com certeza, têm direito, mas que não é obrigação da Santa Casa resolver. Santa Casa está estruturada para o paciente e para os acompanhantes que contribuem para a terapia junto àquele paciente. Isso é quanto hoje? Hoje, nós temos, eu acho que hoje tem pouco, em geral tem mais. Hoje tem 5 pacientes detentos, cada um, em geral, com 2 soldados de escolta, que se revezam em turnos 12 por 12. Então, você imagina que eu tenho 5 vezes 2 são 10, vezes 2 turnos são 20. 20 pessoas, cada um deles, tomando duas refeições, são 40 refeições por dia, que o hospital tem que pagar. Sim, isso tem que ser providenciado. Está numa pauta de negociações. Está numa pauta de negociações. Secretaria de Segurança que é a responsável por enviar o detento para cá. O que o Maneco está com isso? O que o Maneco está com isso? Só um minuto, quanto tempo que ele se ingressa? É, plantões, 12 por 12, em geral. Cada 12 horas troca, né? Já tem, na vida desse custo, pra apresentar o governo? Tem. Na verdade, vamos lá, isso vai além da questão do custo. Bem além. Porque a presença de detentos dentro do sistema, na verdade não a presença dos detentos, a presença da escolta, ela cria clima ostensivo dentro do hospital, ela gera um clima de insegurança, a maioria desses detentos estão algemados na cama, e dentro das enfermarias isso causa um profundo constrangimento nessa situação, é extremamente constrangedora para o outro paciente que está do lado, é constrangedora para o médico que tem que atender o paciente algemado, é constrangedora a presença ostensiva e constrangedora a presença dos policiais nos corredores ou dentro dos quartos, é toda uma situação que precisa ser melhor pensada, melhor resolvida. Essa solução que está aí era para ter sido provisória há 20 anos atrás e foi ficando, não é uma solução adequada e não é para ser uma solução definitiva. Não, porque é na ficha, vamos lá, menos que eu quiser saber, não dá para saber isso. Não está escrito lá que ele é detento. Mas você pode extrapolar uma conta, você imaginar que hoje tem 5, vamos colocar uma média de permanência de 5 dias, normalmente é mais, é mais, é o problema maior, de logística, depende da patologia. Mas assim, o maior período? Normalmente os períodos mais curdos do que os pacientes em comum, porque os pacientes do dia a dia são pacientes que estão com trauma, e normalmente os detentos não têm esse tipo de patologia, porque eles estão aleijados desse convívio da sociedade. E aí de no máximo uma semana, então, não tem essa média, mas se uma semana é um tempo bem razoável. O maior período, quer dizer, não é financeiro, é de logística, né? Se esse detentos está no CDI, se ele fez uma pneumonia grave, esse esculto vai ficar na porta do CDI. E o CDI não é feito para ter um banheiro de acompanhante, né? Se ele está no centro cirúrgico, esse esculto fica na porta do centro cirúrgico. E assim por dia, se ele não tem uma tomografia, a esculta tem que acompanhar ele na tomografia. É toda uma situação que precisa ser analisada em termos de fluxo do hospital. Porque o trânsito no hospital, ele gera infecção, ele gera insegurança, ele gera uma dificuldade de controle. Qualquer pessoa que tiver uma vaga, que compre uma aquelas varelas no hospital, que tem uma identificação, ele até o sistema de controle interno no hospital fica difícil. Mas principalmente, é a logística do paciente que é complicada. Sobre o Jonathan. Estamos aí. Já, como diz depois, de tanto tempo de confidência, começa a virar colega, né? Começa a virar colega. Não, pelo contrário, você tem que segurar a fila de gente querendo tirar foto do lado. É. Se deixar... Não, não é celebridade, né? É uma excentricidade. Uma coisa ótima. É uma coisa imensável no setor que descida tantos leis. Isso está acontecendo. E você... E responsabilidade você bloquear três leis para resolver uma questão judicial. Já passou do bom senso. Passou do bom senso social, político, saúde pública. Realmente, o poder judiciário e os gestores de saúde municipal, principalmente estadual, tem que olhar para a sociedade com muitos órgãos e nações. A sociedade não tem o que fazer. Ela tem feito tudo o que podia fazer. Tem tese, ele está de alta. Está acelerado, né? Não, o senhor Dante, juridicamente, tem que falar, conversado, um sistema... Um judiciário. Justiça. Mas analisa, ele está de alta. E ele não está preso. Em tese, ele vai embora. Se ele vai embora e acontece alguma coisa que prejudica a sociedade, quem tem a resposta por isso? A Santa Casa, que liberou. Se a Santa Casa é moderna, que dá toda assistência da grama, a Santa Casa está ocupando três leis e gastando dinheiro da saúde. Então, a Santa Casa, nessa situação, ela é refém, refém de uma falta de iniciativa de quem quer que seja. Doutor Mano, vai ter um diagnóstico iniciado e ele era psicólogo. Isso, não tem nada mesmo. Tem outra, tem outro diagnóstico que parece que é mais psicótico. Não, não. Diagnóstico é único e ele está de alta. Ele tem o registro de... Mais. Mais. Alta é... Como todo paciente, por exemplo, que tem pressão alta, toma o remédio diretamente. Ele diz tudo que toma o remédio para controlar o humor, estabilizar o humor, estabilizar a ansiedade. Bom, continua tomando. A Santa Casa está oferecendo para ele todo o tratamento e a ideia de atenderia a ele em algum outro local que não hospital terciário, fraternário e mulher. Continua na escola? Continua na escola. O governo do Estado, através da Secretaria de Justiça, alega que está buscando uma clínica fora do Estado que possa recebê-lo, possa mantê-lo. mas até agora não apresentou essa solução, até agora não conseguiu resolver essa situação. Que aula que ele está esperando? Na aula... Quinto andar, na aula C da Urologia. O que é isso nessa curiosidade das pessoas que chegou para vocês com uma clínica e tal? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Assim, porque... Eu passei a noite, eu me amarei de frente, como é que essa noite? Não sei que aí, que nós vamos ter no corredor. Não, é natural. Mas hoje a naturalidade é uma coisa até de incomodar quem trabalha aqui. porque nós sabemos o tanto de gente que está precisando de lei. Todo mundo aqui está sabendo que isso é uma coisa que interfere a logística, que não interfere ao fluxo normal dos pacientes. Tem pacientes que não têm vaga, e isso se desdobra, com contura de vaga, sabemos que eles se inscreveram de um quadro, que não era para passar de um diagnóstico. Era para ter o diagnóstico de é ou não é. Legis mental, se fosse, ele estaria no psiquiatria tratado, sendo tratado sem escolta, sem escolta, até o sistema prisional ficou muito complicado ainda, porque ele não é preso, ele não é condenado, não tem nenhuma pena para o político. Embora a gente saiba que ele seja o público. Os sucursos, os parques, a nossa média de direção é 1.500 a dia deve estar aí. A quantos já tiveram? A quantos já tiveram? 1.500 a dia. 1.500 a dia. 1.500 a dia. Isso, segundo o presidente, não seja gerando o que eu estou falando pela meta. Perfeito, pode fazer uma pergunta para a Paula? Claro. A sua casa, quer dizer, a interventoria da sua casa, tem uma dívida, segundo ela, de R$ 30 milhões, contrata a sua casa, de R$ 30 mil. Ela já admitiu na saída, eles produziram, contrataram uma auditoria, muito bem paga, e essa auditoria concluiu para a intervenção que a dívida era de R$ 112 milhões. Nós ajustamos alguns valores com a junta interventora, discutimos aquilo e há uma concordância de que a dívida total da Santa Casa, a dívida consignada, era de R$ 120. R$ 120 já no final agora. Não, na saída deles. Certo. Há uma diferença, essa diferença, a Santa Casa fez avanços de câncer, pretende fazer avanços de câncer, para saber de onde foi a origem dessa dívida, e a quanta dívida se foi de R$ 80, não é? Há bastante. R$ 80 milhões, R$ 90 milhões, não tem explicação para essa dívida? Tem. Tem. Se você me perguntar assim, vocês encontraram indícios de irregularidade na formação dessa dívida? Sim, essa pergunta. Sendo objetivo, né? Em princípio, não. Se você perguntar, mas vocês encontraram indícios de uma gestão ineficiente para formar essa dívida? Aí eu vou dizer que sim. Há indícios de uma gestão ineficiente para se formar essa dívida. Mas de uma gestão ineficiente, isso é algo técnico, que se discute, que se... Mas se você não tem... Se você não penaliza, não há dolo, intenção de dolo nessa situação. O que nós podemos ver é que, além daquelas parcelas que já estão parceladas, negociadas, que são, por exemplo, o Time Maria tem uma parcela grande, a EnderChul tem uma parcela grande de valores já negociados, além disso, o grosso desses 80 milhões, nós temos 20 milhões que são relativos a atributos não pagos nos últimos sete meses, seis, sete meses. Nós temos mais 20 milhões relativos a um financiamento que foi tomado em 2011, que pagou dívidas de 2010 e 2009. E nós temos 40 milhões, dos quais 30 são dívidas de 2011 até o final da intervenção. Dívida com o quê? Fornecedores diversos, prestadores de serviços, fornecedores. Nós temos 1.500 protestos de títulos. E, quando nós olhamos esses 1.500 protestos, são todas coisas desses últimos dois, três anos. Presidente, o SUS paga por produção, não é? Não. Não é por produção que o SUS paga? Não, o SUS paga por procedimento e, como há um contrato, há uma contratualização, foi negociado um valor para produzir uma quantidade. Um pouco acima, um pouco abaixo, tem uma neta para atingir. E o valor é aquele. O SUS envia a conta, depois que o país do acendimento envia a conta e o SUS paga? Não. O hospital manda a conta e o SUS paga? o hospital presta o serviço, o serviço é auditado continuamente, diariamente, está sendo auditado. Quem faz a gestão não é o SUS, a gestão é da Prefeitura Municipal, através da CESAL. o contrato prevê metas qualitativas e metas quantitativas a serem atingidas. A CESAL monitora essas metas e faz o pagamento automaticamente. E monitora o quantitativo para ver se um mês um pouco a mais, um mês um pouco a menos e vai buscando esse equilíbrio. Durante a intervenção, a Santa Casa recebeu normalmente o dinheiro que veio para ter a pastilha do Brasil, que já foi cumprido? Sim. recebeu normalmente os recursos. E há de se lembrar que esses recursos vinham sendo aditivados mês a mês, havia um déficit que põe mais um pouco de dinheiro e, mesmo assim, essas dívidas foram ficando para trás. O que se destaca disso é que o Estado, enquanto junto interventora, se propôs a fazer o que ele julgava que ninguém estava a conta de fazer. Mas não fez. Porque o Estado, enquanto detentor, coletor dos impostos, gestor do recurso que foi coletado e responsável por gerir o hospital com todos os seus custos que ele contratava, ele comprava, ele contratava, ele não fez. Esse é o ponto. ele não alocou o recurso e fica evidente nas reuniões da junta, nas atas das reuniões da junta do último ano, por exemplo, de que eles eram conscientes, a secretária e o secretário, particularmente o Mazina, que esteve ao longo do último ano, eles eram conscientes de que o dinheiro não dava e que as contas estavam ficando todo mês para trás. Coisas que estavam sendo compradas no mês não estavam sendo pagas. O que nós estamos tentando fazer é pagar o que está se comprando. Na verdade, assim, foram cadastrados 258 contratos. 258 contratos. Vamos, prestem atenção na evolução dessa explicação. Desses 258 contratos, uma grande parte deles, apesar de estarem cadastrados, são contratos que já venceram e que já foram extintos. Então, de fato, não há 258 contratos de serviços especializados válidos. Dos contratos válidos, ficaram 135. O restante eram contratos que já haviam vencido e se extinguiram. Nesses 135, nós descobrimos que em torno de quase 50 deles, um pouco menos, eram contratos de convênio sem ônus para as partes. Então, efetivamente, não é uma terceirização. Por quê? Porque é um contrato com a universidade para que ela transfira informação, para que ela leve informação, para que ela venha um estagiário sem ônus para ninguém, não é a terceirização. Sobraram 86 contratos onerosos que, efetivamente, são contratos de terceirização. Contratos com ônus para a Santa Casa. Desses 86 contratos que estão publicados no site da Santa Casa, se vocês procurarem Transparência Santa Casa, lá tem a lista dos 86 contratos. 52 deles são contratos ligados à área de saúde. Os demais são contratos ligados a serviços de apoio. Então, eu estou ressaltando esse detalhe para desfazer o mal-entendido, uma informação que estava equivocada e dizer que, sim, a Santa Casa tem 86 contratos de terceirização de serviços. O que nós estamos fazendo é avaliar quais contratos a Santa Casa possui meios e assumir. Quais contratos são prejudiciais ao equilíbrio financeiro da Santa Casa? e aí revisando cada um deles e mexendo com eles, fazendo os ajustes necessários. Ok? Obrigado.